Mais uma vez, sobe o torcedor do Ceará com a cobrança do escanteio. Vai pra cobrança de escanteio o time do Ceará, Leandro Chaves, bateu, bola pra dentro da área. Submitirou o Alessandro no rebote. Ela não saiu. Recebeu boa bola do Moraes. Faz uma abertura também muito bem feita pro Fábio Santos. O Danilo chegou na área. O Fábio Santos cruzou a bola pro Danilo. Passou por ele. Emerson dominou. O torcedor do Ceará quer que o juiz marque falta do domínio do Emerson no braço. O Emerson quer. Escanteio. Isso aí é braço, né? Foi manga da camisa ou foi peito? É, mas dá a sensação que agora ele deu uma ajeitadinha com o braço, sim. Acho que escapou um pouco em relação ao ombro. Mas ganhou o escanteio o time do Corinthians. Bateu o Moraes. Bola pra área. Tirou o Fabrício. Completou o João Marcos. Ela volta pro Moraes. Time do Corinthians um pouco mais no campo de ataque. Moraes limpou. Trouxe pro pé direito. Bateu pro gol. Pegou. Largou o goleiro no rebote. É tentativa do Leandro Castan. A bola vai embora pela linha de fundo. Aí o Moraes justifica. Vai pra dentro. Vai pra cima. Agora há pouco deu um bom passe pro William. Agora foi pra cima da marcação. Bateu pro gol. E teve a chance. A equipe do Corinthians. Você tá ouvindo o tempo todo o Tite gritar. Moraes, Moraes, Moraes. E os jogadores estão tocando a bola no Moraes, no Moraes, no Moraes. Olha o Fábio Santos. Na cara do Fernando Henrique que pega. Bola retomada pelo Ceará. Quando o Emerson dominou, veio o Daniel Marques em cima dele. Osvaldo. Marques, toprou o gol. Bateu pra fora. Chute perigoso. Foi lá o Júlio César. Não conseguiu chegar. Olha a curva que ela fez. Aí acabou sendo curva demais. O Paulinho ou o Alex. Os dois estão machucados. E o Paulinho suspenso. O Jackson de São Paulo vai saber depois dessa arrancada do Ramires. Chegou na cara do gol. 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 Ramires é o nome dele. Do Corinthians. Gol. Lançamento do Ralf pro Ramires. Futebol tem estratégia. O técnico bola. O jogador se aplica. E tem o imponderável. Tem o surpreendente. Como o peruano Ramires que sai do banco. Mais um meio-campista que entra. Recebe. Vai pra dentro. Dribla. E toca pro fundo do gol. Ramires. Ramires é o nome. 14 é o número. O Corinthians abre o placar em Fortaleza. Plenário. Da rodada. Aqui começou com o Vasco à frente. Ganhando do Palmeiras em primeiro lugar. Olha o time do Ceará chegando. Batida forte do Washington que acabou de entrar. Já entrou com a corda toda o Washington, Alisson. Pois é, Clara. Já estava lá na área tentando gol Washington com a 18. Logo depois do gol, o Dimas tirou o Michel com a camisa número 5. Aí é um placar que está determinando a mudança. Indiscutivelmente é o placar que está determinando a mudança de Flames do Tite. Não falta. Fábio Santos pegou pesado. Aí é pra cartão amarelo, mano. Não tem nem dúvida, né? Tem até direito ao cumprimento do Fábio Santos ali. Tranquilo. Cartão clássico. Cenário mudou. O Vasco vencia e o Corinthians empatava. O Vasco estava assumindo a liderança. Depois, empates nos dois jogos, tudo igual. Agora o Corinthians está na frente. Ele abrindo dois pontos em relação ao Vasco. 38 minutos. Vai pra cobrança de falta o time do Ceará. Leandro Chaves bateu, fechado. O Washington para o time do Ceará.